Eu acredito que para além de expressar a minha gratidão, a minha alegria, sabe ver aqui a cultura do Rio Grande, a cultura jovial num rap extremamente comovente, ou a cultura telúrica, de raiz, com a expressão do canto popular gaúcho cantando o hino, que eu sei cantar, não sei se vocês repararam, mas eu sei cantar o hino porque é um hino muito bonito, é um hino cheio de lições importantes para o Brasil, a mais importante está nesse verso que diz que povo que não tem virtude, acaba por ser escravo e essa é a condição do Brasil hoje, perdemos a virtude, de repente aquilo que era de ser o escalão avançado do pensamento progressista do país, se corrompe e quer que toda a massa de jovens do Brasil passe nos bares a defender que a política é isso mesmo, é a gente denunciar um golpe e depois se acertar com os golpistas, que a política é isso mesmo, a gente mergulhar no mais grave escândalo de corrupção de que se viu desvencilhado no Brasil e se agarrar com os mesmos corruptos de sempre e dos mesmos episódios, não, não pode ser não, povo que não tem virtude acaba por ser escravo, por isso eu canto com plena força do meu pulmão o hino do Rio Grande. O Brasil tem o barril de petróleo, a produção do barril de petróleo do Brasil é a mais barata do planeta Terra, não tem Arábia Saudita, não tem ninguém no mundo árabe que produz um barril de petróleo por 10 dólares, é quanto custa produzir, e estão cobrando do povo brasileiro 140 dólares por um barril de petróleo que custa 10 dólares produzir, explorando uma política de preços criminosa, que inviabiliza, impõe o frete, o custo e a inflação, desestruturam o mundo do transporte público para beneficiar meia dúzia de acionistas minoritários. Ah é, acionistas minoritários? Como assim, Ciro Gomes? É assim como eu vou dizer para vocês, enquanto se fala em pobre, enquanto se fala em esquerda, enquanto se denuncia o fascismo, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva com o senhor Fernando Henrique entregaram 60% do capital não votante da Petrobras na mão de empresários, banqueiros, brasileiros e estrangeiros. E o senhor Lula nos conchavos irresponsáveis que está repetindo, botou o senhor Michel Temer na linha de sucessão, foi ele que botou, e ele disse, ninguém me avisou, eu tenho 100 vídeos avisando, 100 vídeos avisando, não é porque eu sou profeta, ele sabia que o Michel Temer era um corrupto, ele sabia que o Michel Temer representava tudo o oposto do que nós queremos representar da goela para fora do PT, e que viraram isso que está aí, essa decadência moral que explica para o jovem que ele tem que se corromper porque a política é assim. Pergunta para mim se eu respondi a algum processo na minha vida. Pergunta. Um processo só para ser absolvido. Pergunta para mim quantos processos eu respondi para ser absolvido. Nenhum. 40 anos de vida pública. Isso nada mais é do que a minha obrigação. Eu não vou ensinar para os meus filhos que fazer política significa fazer conchavo, ladroeira, corrupção, apropriação do espaço público, usando como escora moral a negação desse bandido que chegou à presidência da República. Agora, por que esse bandido está na presidência da República, patriota gaúcho? Como é que o Rio Grande, o estado mais politizado do Brasil, falei como gaúcho agora, como é que o Rio Grande dá 70% em números redondos do voto da gente mais séria e querida do Brasil, a gente gaúcha, logo ali do lado da gente cearense, a quem eu devo a minha origem, por que que 70% do nosso povo, do São Paulo, do Rio de Janeiro, das Minas Gerais, de Tancredo Neves, votaram no Bolsonaro? Foi pela obra extraordinária que o Bolsonaro tinha no seu passado. A obra dele era um deputado picareta, do baixo clero, roubava até dinheiro da gasolina, do gabinete. Eu e esse aqui, éramos colega do cidadão, roubava dinheiro do auxílio moradia, roubava dinheiro de funcionário fantasma. Foi então, não foi a obra do Bolsonaro que deu a ele 70% dos votos da gente gaúcha. Ah, então foi por uma linda proposta. Bolsonaro encantou o Brasil, porque começou a oferecer coalições concretas, inovadoras, para a educação do nosso povo, para a saúde do nosso povo. Não houve essa proposta. O que é que fez o povo brasileiro votar? Me corrijam se eu estiver errado. Foi uma mágoa, justa, compreensível, que se nós não tivermos humildade para entender, nós seremos isso em que virou, se transformou o PT, um amontoado de canalhas, que transformou-se em uma organização criminosa. transformou-se em uma organização criminosa, embora eu goste de fazer a justiça que eles nunca nos fazem, de que há exceções. Há muita gente boa no PT, mas a cúpula do Lula e do PT virou uma organização criminosa. Todos os bandidos, eu os conheço de perto a todos, eles produziram Bolsonaro, e produziram Bolsonaro lucidamente, porque eles achavam que o Bolsonaro ia fazer o que está fazendo, destruir o Brasil, desmoralizar a política, e eles então voltariam como estão querendo voltar, sem explicar nada. Agora todo mundo tem que votar no Benço, no São Lula, porque se não votar no Lula, é Bolsonaro. Vá para o raio que o parta, seu Lula. Eu não sou Lula e nem sou Bolsonaro. E eu vou dar voz. E eu vou... Eu e esse PDT, cuja corrente do trabalhismo antecede a picaretagem do PT em si um século, nós vimos da linha do tempo, nós vimos da linha da história, quando eles eram nada, quando nasceram traindo o Brizola, como eu vi no dia do enterro do Brizola, quando eles ficaram contra o Brizola, na sucessão do Brizola, companheirada, a história está aí. Quando o Brizola terminou o governo, com o projeto revolucionário do CIEPS, o Brizola apresentou nada mais, nada menos, como o seu sucessor aumentou a intelectual da educação integral moderna, que era o Dacir Ribeiro. Esse foi o candidato que o PDT apresentou. Pois bem, sabem quem o PT votou? Votou no Moreira Franco, contra o Brizola, contra o CIEPS, contra o Dacir Ribeiro. E o Moreira Franco era aquilo que sempre foi um grande marginal. Isso é o que acontece no PT. Essa é a história deles. O Brasil é um de três no mundo, o país mais rico, por qualquer critério que você queira considerar. Vamos lá. Os critérios tradicionais. O Brasil tem a maior província mineral do mundo. Critérios tradicionais. O Brasil tem o maior estoque de terras agricultáveis por ocupar do mundo. O Brasil tem a maior biodiversidade do planeta Terra, base de uma nova farmácia, de uma nova química, de uma nova tecnologia de alimentos e de energia. O Brasil, a proposta de energia, tem a plataforma dos novos tempos em hidrogênio verde, em insolação, em ventos, para ser o exemplo de conversão, de reconversão energética para o mundo. O Brasil tem petróleo a não contar. O Brasil tem absolutamente tudo o que não há no mundo, com tanta prodigalidade como há no Brasil. Por que faz dez anos que o Brasil não cresce nada? Ora, o Brasil, quando tangido pelo ideário trabalhista, foi o país que mais cresceu na história do capitalismo mundial. Crescemos durante 50 anos, 6,7% ao ano em média. Ninguém no mundo tem essa história. Olha, os chineses, para nos tomarem esse recorde, vão ter que crescer 15 anos a uma taxa de 8, e acho que eles não conseguirão. Segue sendo do povo brasileiro, pela concepção nascida no Rio Grande, a mais vigorosa experiência de desenvolvimento da história do mundo. Olha, veja bem, se o céu, abençoado pelo Cruzeiro do Sul, é o mesmo, que ilumina a nossa tradição cristã, com todo o sincretismo religioso, e respeita todas as formas de adorar, ou de não conseguir adorar a Deus, naquela fé que nós temos. Se o chão é hoje mais pródigo e generoso do que jamais foi, porque a tecnologia desenvolvida pelo Estado brasileiro, ensinou a produzir soja no cerrado, que antes parecia um deserto econômico, e hoje virou o celeiro do planeta Terra. Ora, se o povo é o mesmo, que fez a bossa nova, que fez o cinema novo, que foi campeão mundial de futebol cinco vezes, o que está acontecendo? É a política, e só a política vai mudar. Por isso, já estou ficando rouco. Me perdoem se eu for um pouco enfático, mas nós não temos o direito, diante da ameaça concreta de destruição da vida nacional brasileira, de nos omitirmos. Por isso, gente querida, me perdoem se me estendi a lei da conta. Eu peço com muita humildade, pelo Brasil, pelo Rio Grande, votem, trabalhem, não descansem, são poucos dias ou meses que nos apartam da grande virada histórica que está na nossa mão e buscar. Não vai cair do céu. E não esperem que o sistema vá nos permitir andar com folga. Eu não alimento essa ilusão, mas eu sou marinheiro que não reclamo de onda, nem de vento, quando resolvo ir para o mar, atravessar o mar, e ir buscar pesca para alimentar o povo brasileiro e o nosso espírito. Basta que vocês entendam que o Brasil talvez nunca tenha precisado de nós, tanto e tão gravemente quanto precisa hoje. Eu queria passar a noite mostrando para vocês como é que é fácil tecnicamente, tecnicamente, como é simples virar o jogo, como é que a gente resolve o problema de preço da Petrobras. é simples para vocês, não duvidem disso, acompanhe o debate. Eu não vou fazer isso hoje, não vou cansar, mas politicamente é quase impossível. A única condição da gente superar o quase impossível é o povo brasileiro, rebelado, com esperança, na rua, no campo, na cidade, para mudar o Brasil. Muito abraço, um grande abraço, Vieira da Cunha, governador. Ciro, presidente, Brasil para frente! 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 Ciro, presidente!